A Bíblia Isto é Pensa rápido com o Salvador O mundo num minuto tipo shot de humor Pensa rápido Uma rubrica de Salvador Martim e Alexandre Romão Apagão! Então, salvador Cá estamos! Como eu já disse, em 2080 o número de idosos no nosso país vai duplicar Isto mais quero aqui dizer que eu não tenho nada contra idosos, obviamente Aliás, até já tive um Comprei no LX Só quando chegou pelo Correio Vinha sem Bengala Lógico que eu devolvi Porque para mim os idosos são como os Legos Se virem sem as peças todas, é mal comprado Segundo os dados, Portugal será o segundo país da União Europeia com mais idosos Portanto, a partir de 2080 vai ser um grande lar da terceira idade gigante A boa notícia para os portugueses é que nós já cá estamos dentro E todos nós sabemos a dificuldade que é em conseguir arranjar uma vaga num lar Pois claro Já para não falar do preço É melhor marcar já Eu estive a fazer as contas e cheguei à conclusão que sai mais barato pôr um avô na Riviera Maia Sim Do que num lar em Benfica E porque seremos um país de idosos eu propunha que em 2080 se fizessem algumas alterações Por exemplo, quando se passa à fronteira E o mais grave A partir das 6 da manhã já não vai haver pão Porque as velhinhas compram no todo E para terem uma noção real do que vai ser em 2080 Uma em cada 8 pessoas terá 80 anos ou mais Uma em cada? Uma em cada 8 Uma em cada 8 pessoas É bastante É bastante O que quer dizer que vai ser difícil arranjar a malta para jogar uma futebolada É Se for 8 para 8 pelo menos um será idoso Exato Como é que se faz? Ah, o velho vai à baliza Vai à baliza Ou joga avançado e fica o tempo todo à mama E depois é só encostar com o andarilho E pronto, por hoje está tudo Agora se não se importam vou só a livre ir a uma fábrica de casacos de malha Porque entre velhotes e hipsteres sou capaz de fazer uma fortuna Olha o café da manhã RFM RFM